Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Capital Slab aqui no canal do Aki, mas eu preciso ter vocês comigo, continuar nossa campanha, vou despausar aqui um pouquinho, porque eu preciso de um pouquinho de grana, tá, vamos esperar aqui inclusive um pouquinho mais, preciso de um pouquinho de grana, preciso de uns 10 milhões ali mais ou menos galera, vamos dar uma olhada aqui, a quantidade de grana aqui tá ok, cash tá aumentando na nossa mão, eu vou precisar ali de mais, pelo menos 9 milhões, eu acho que isso já tá ok. Já vai pra dar uma brincada, perfeito ok, deixa eu pausar aqui, o que eu quero fazer galera, eu quero abrir mais um front office aqui, vamos abrir mais um front office da nossa seguradora, tem um lugar aqui que é insano, 81, tá vendo galera, tipo insano 81, e aqui no marketing, marketing, coloca aqui e coloca o máximo de grana aí, e boa, let's go, pronto, ok. Estou feliz, cara, nosso lucro ali tem aumentado absurdo né, tá absurdo, olha isso aqui galera, olha a quantidade de grana que a gente ganhou, uau, o que que tá rolando? Printers não tem mais, printers é ruim tá, printers é ruim, o que mais? Printers e, uau, eu tenho 3 lugares comprando printers, oh no, tá bom, então a gente não tem printers mais, mas a gente tem que linkar isso aqui com alguma outra coisa né, vamos ver com o que que dá pra fazer aqui galera, colocar todos os suppliers, em todas as cidades, vamos ver o que que daria pra revender aqui, no lugar dessas printers, eu poderia começar, eu poderia tentar, vender camcoder, poderia, tá, poderia, mas eu não sei até que ponto isso vai dar dinheiro, eu sinceramente não sei, tá muito caro, tá, tá muito caro aqui, e o branding já tá em 100, é, não, aquilo ali não vai valer a pena não galera, ah, você também, né, tem uma cadeira excelente aqui com branding 85, mas a qualidade é 40, já a qualidade dessa cadeira aqui, ela é 50, né, ela não tem branding, mas é 50, então, esse marketing aqui, no momento que a gente domina né galera, esse mercado aqui, a gente tá dominando por enquanto, ah, talvez valesse a pena, colocar algumas chairs aqui, ah, no lugar, ah, salvo engano aqui também tinha printers, beleza, vamos colocar refrigeradores, não é uma ideia, coloca refrigerador aí, de boa, perfeito, ok, acho desse lado aqui também eu tinha printers em algum lugar, vou colocar aqui refrigerador que eu acho que vai vender bem, e acabou, certo, acabou, perfeito, ok, ah, eventualmente quero produzir refrigeradores também, deixa eu até olhar, o que que a gente precisa pra manufaturar refrigeradores? não muita coisa, alumínio, componentes eletrônicos e steel, tranquilo, eventualmente a gente pode colocar aqui mais uma fabricazinha, né, produzindo refrigeradores, e nós podemos montar um RD em algum outro lugar, ah, pra dar uma grana aí galera, tá, esse cara tem 5 milhões agora, vou deixar ele fazer um caixa ali, a gente vai precisar desse caixa aí, eventualmente, deixa eu ver como é que tá a competição, a gente tá ganhando a competição, ah, esse cara ele começou a fazer lucro, né, então as ações dele tá disparando, eu tava dando uma olhada aqui na, na, na corporação, né, nos detalhes de corporação, ele começou a fazer lucro, pá, disparou as ações, né, se ele cair de novo, né, se ele cair de novo, pode ser que isso aqui pare, ah, que as ações dele parem de disparar, mas por enquanto tá fazendo lucro, tá vendo, o lucro dele tá bem decente, diga-se de passagem, então, não sei até que ponto a gente vai segurar isso aqui não, galera, ah, eu estou impressionado que a eletroacqua, ela não está dando tanto prejuízo assim, tá, anualmente aqui 1.2, 1.3 mais ou menos, isso aqui na verdade é maravilhoso, daqui a pouco ela vai tá dando lucro, eu vou tá bem feliz com isso, tá, ah, porque, na verdade ela já tá dando lucro, as empresas que já tá dando lucro, já tá, 3 milhões, uau, bastante dinheiro, e aqui 1.4 milhão, ah, tá tranquilo, tá super susso isso aí galera, eu diminui um pouquinho a velocidade aqui, só pra ver se a gente tá, vendendo já as coisas que a gente deveria tá vendendo, acho que eu cliquei no mesmo lugar, né galera, tive a impressão aqui, printers, printers, tá bom, a gente poderia rachar de ganhar grana aqui nas printers agora, já que nós somos os únicos que estamos vendendo, né, isso aqui tá 235, vou aumentar aqui um pouquinho, ops, ops, eu tô fazendo, pronto, vamos pra 300 aqui, acho que isso tá ok, e aqui a mesma coisa, 300, pronto, ok, deixa essas coisas acontecer, grana tá subindo, como é que tá isso aqui, 51.8, a tendência me parece subir, então por enquanto tá de boa, e fez uma bela grana aqui, né, sua corporação aqui tá fazendo muito dinheiro pra nós, se eu pegar esses 14, eu consigo fazer alguma coisa? mas eu consigo, na real, eu consigo abrir mais um front office, vamos fazer isso galera, então tá bom, aqui nós temos dois, né, aqui nós temos dois também, confesso que eu acho que aqui não, vamos até dar uma olhada, as corporações, os meus detalhes, firmas, eu quero front offices, um em funk, dois em funks, um em lambsgrove, dois em lambsgrove, falta um em brenas, então vamos pra brenas, vamos dar uma olhada aqui, brenas não tem tanta região assim, que tem um negócio alto, né galera, não tem uma região assim, que tem um, um traffic index alto, então, a gente vai ter que contentar aqui, com traffic index baixo mesmo, aqui tem, setenta, tá bom, setenta e oito, na verdade, eu já, já me agrada, tudo bem que ele vai tá, muito próximo um do outro, né, eu tenho alguma coisa decente aqui também, na verdade, tenho, esse cinquenta e sete, que não é tão ruim, seria maravilhoso ter um por aqui, ou aqui, aqui seria legal, né, tá bom, tem cinquenta e sete ali, vamos ver aqui em cima, trinta, trinta não ajuda, trinta é muito baixo, aqui dezoito, é galera, tá, aqui tem sessenta e três, tá longe, né, sessenta e três, e tá longe, tá bom, aquele sessenta e três ali, me agrada, aquele sessenta e três ali, me agrada, galera, tô achando que a gente vai com ele mesmo, perfeito, porque assim, pelo menos ele tá longe, certo, então vamos treinar aqui, galera, no máximo, vamos fazer marketing com a nossa própria empresa aqui, aumentar ali, tranquilo, fechou, espera que a gente já olha, vamos voltar aqui em funk, galera, porque uma das coisas que eu acabei esquecendo de fazer, foi o seguinte, aqui, a gente pode cobrar mais, nosso market tá bem alto aqui, então, vamos cobrar aqui cinco, isso aqui vai dar uma bela grana, vamos cobrar cinco aqui, que isso aí vai dar mais dinheiro, Gold Ring, a gente não tá fazendo mais, que pena, vamos com alguma outra coisa aqui, que pode dar grana, biscoitos, talvez, computadores não tá rolando, Elegant Watch, Elegant Watch pode ser que dê uma grana, deixa os Elegant Watch aí, eventualmente pode ser que aconteça, né galera, ok, oito milhõezinhos ali, tranquilo, quanto você tem aqui em caixa, dez milhões, poderia comprar dez milhões em ação de alguma coisa, você, deu uma caidinha aqui, tá tranquilo, só tem isso, de ações públicas, legal, então, compra ação isso aí, isso aqui foi pra dezen... não, pra onze tá certo, ok, tá em onze aqui, o valor das ações desse cara, eu acho que eu poderia começar a comprar essas... não, quer saber, a gente vai juntar uma grana, galera, o que eu vou fazer aqui, eu vou juntar uma grana agora, nós vamos fundar um banco, tá, eu realmente acho que tá faltando banco, oh crap, o que que foi isso, apparel store, tá bom, alguém vendendo ali roupas, né, interessante, galera, olha como tá lotado esse centro aqui, essa cidade tá super desenvolvida, real wage tá em 49, tá, vamos ver nos outros lugares, se aumentou, 66, 57, então, aqui ainda é o melhor lugar pra se abrir um negócio, né, é o lugar onde a gente vai ganhar uma grana aqui, ah, eu não entendo porque isso aqui deu tanto dinheiro assim, ok, ah, tá, eu poderia pegar um abound, poderia vender algumas ações, né, levantar grana, por exemplo, aqui nós temos 8 milhões, eu tenho 8 milhões aqui, eu poderia vender isso aqui, eu tenho, quer saber, eu vou esperar a gente ter mais ou menos 8 milhões ali de seguro também, porque daí eu vendo, e a minha seguradora já automaticamente compra a parte da Tricope, tá, ah, então ali eu tenho 8 milhões, beleza, legal, aqui eu tenho mais 2, então são 10 milhões no total, e a parte da Infinity eu não quero vender em particular, tá, inclusive eu gostaria que ela começasse a perder dinheiro, o market cap dela tá subindo, isso não é bom, a Moonrapper aparentemente começou a ganhar dinheiro de novo, né, tem bastante ações públicas aqui nesse momento, poderia me arriscar com eles, mas o mercado tá em expansão, provavelmente esse cara vai ganhar grana, talvez, né, real estate, o que que é isso, media financial, né, de fato, seria interessante se eu conseguisse ver, quem tem ações desse cara, seria bem interessante, aliás, que as ações que esse cara tem, eu acho que até tem como galera, mas eu não me lembro como, tem bastante ações aqui públicas nesse momento, interessante, tá, então não preciso me preocupar na real, não preciso me preocupar não, tô de boa, tá, você tem 10 milhões, mais 4 milhões em mão, se eu pegar isso dá 19, vendo o negócio, deixa eu pegar essa parte aqui, vamos pegar hein, continuar fazendo uma grana aqui galera, e nós vamos abrir um banco, tá, eu realmente pretendo abrir um banco aqui, esse cara tá caindo o preço das ações, oh crap, toma aí, pronto, deixa eu devolver um pouco do dinheiro, peguei demais, esse cara aqui tá caindo o preço das ações, né, interessante, não tem cubic, peraí, de novo, você tá, pera, isso é preocupante, peraí, peraí, tem alguma coisa acontecendo, a gente tá perdendo na competição, não, na verdade a gente tá ganhando na competição, então não faz muito sentido, porque que esse cara tá perdendo dinheiro, talvez foi uma maré de azar hein, talvez, deixa eu ver aqui galera, eu tenho 7 milhões aqui agora, porque isso aqui diminuiu né, posso pegar 10 milhões, tá bom, eu vou vender, tá, eu vou vender essa parte desse cubic, e vou vender essa parte aqui também, pronto, e desse jeito a gente tem grana pra fundar um banco, tá, na verdade não tem não, na verdade faltou um realzinho aqui galera, não me parece que a gente tá perdendo aqui né, é, não me parece, não me parece não, vou pegar uma grana ali, esperar mais um pouquinho né, pra esse dinheiro aí subir, a gente perdeu grana num mês ali, eu não sei exatamente porquê, deixa eu dar uma olhada aqui, não tem ninguém comprando ainda, hum, tá bom, aparentemente nossa galera não quer comprar da gente, aparentemente o meu poder de branding aqui não está forte o suficiente, então um pouquinho aí então, aumenta um pouquinho aqui, deixa eu ver aqui, eu ganho de watch, tem alguém vendendo? tem, remarcação alta inclusive, bem alta, wow, aumentar um pouquinho aqui, porque a remarcação daquele cara estava muito alta, refrigerador, tem uma galera comprando aqui, eu vou remarcar um pouquinho mais alto, pronto, perfeito, aqui ele está em 329, e aqui ele também teria que estar em 329, perfeito, ok, agora sim, remarcações feitas, grana, tem, perfeito, vamos diminuir aqui, vamos pegar mais essa grana aqui galera, e agora, e agora, eu quero abrir meu banco, Bank Headquarter, vamos abrir ele aqui, vou gastar 5 milhões, só em terra, aqui seriam 7 milhões, aqui 5 milhões, e desse lado aqui, 4 milhões e 900, vou colocar desse lado aqui então, para ficar bonitinho, perfeito galera, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a velocidade, e eu realmente acho que isso aqui vai dar grana, eu realmente acho que isso aqui vai dar grana, mas primeiro a gente tem que configurar um monte de coisa aqui, primeira coisa, alocações de empréstimos, eu quero aumentar bastante, deixa eu fazer isso aqui rapidinho, ok galera, primeira coisa que eu fiz, foi mudar um pouquinho a realocação, na verdade eu vou até mudar também aqui, porque pensando bem, para usar, não adianta emprestar muita grana para eles, eles já ganham muito dinheiro, então vou aumentar aqui, esse cara aqui é 30, esse cara aqui é 30, por favor, pronto, você é 20, pronto, ok, então 20% do capital do banco, eu vou alocar para caras com crédito muito bom, por que eu vou fazer isso? porque 3.2 não adianta muito, porque eu vou pagar quase essa taxa, para quem me emprestar dinheiro, para quem alocar dinheiro no meu banco, então, eu vou deixar isso aqui só em 20%, 30% de todo o capital para as, 30% de todo o capital para bebês, está vendo, que o interesse já é alto, isso aqui o dano é médio, o risco é médio, então ok, e para os maiores riscos, para os grandes riscos aqui, eu vou deixar só 10% dessa alocação, loss of asset ratio, deixa em 75, eu vou deixar em 75, que é a quantidade de dinheiro que a gente tem que ter, para cobrir, esses empréstimos, e eu acho que isso aqui, por enquanto está ok, eu vou pegar um pouco mais de grana aqui, por enquanto, vou deixar só 5 milhões, estou aqui, não é recomendado exatamente, vou deixar só 5 milhões aqui, porque eu tenho que abrir os front offices do banco, e esse interesse aqui, o interesse da Saving Accounts está em 1%, vou diminuir um pouquinho, Thirst Rate, no primeiro ano de depósito, eu vou deixar aqui em 1,5%, porque senão, a diferença para esse cara aqui é muito pequena, está vendo, vou deixar aqui em 1,5%, eu acho que isso está ok, perfeito, e agora galera, nós vamos abrir um front office, eventualmente, talvez eu passe isso para uma subsidiária, não tenho exatamente certeza disso ainda, vamos abrir aqui um front office, que fique em um bom lugar, 66 ali, já me agrada, ver se eu acho um lugar melhor, eu tenho 54 aqui, mas eu já achei 66, deixa eu ver isso aqui, um pouquinho melhor aqui no meio, será que eu acho algum lugar aqui, vamos descer isso aqui, aqui do lado tem 63, 63, 63 não é ruim, e desse lado eu tenho 66 também, vou abrir aqui, 66 por enquanto, vou colocar o treinamento no máximo, o marketing não tem problema, porque o marketing a gente faz o link aqui, pode colocar no máximo também, está de boa, não tem competidores, está sussa, e deixa aí, vamos começar a captar um pouco de grana, e eventualmente a gente vai abrindo mais brands, então o meu próximo objetivo aqui, é abrir alguns brands mesmo, lembrando que eu vendi algumas ações, então, por isso que a gente está com aquele lucro absurdo ali, aquele crescimento de lucro absurdo ali, eu vendi ações, perfeito, vamos ver o que esse banco aqui vai capturar de grana, vamos olhar aqui na parte financeira, o que aconteceu, insurance company, vendendo grana aqui, vamos alocar 2 milhões aí para ela, se as coisas acontecerem, provavelmente galera, sabe o que está acontecendo? Alguma empresa que ela comprou, está caindo muito, de fato, a Ventfort, ela deu uma caída aqui, então por conta disso, a T-Cub, a nossa empresa, ela está perdendo dinheiro, mas a T-Cub, ela foi para cima, o negócio foi em cima mesmo, uau, eu quero comprar alguns assets aqui, mas por enquanto não rola, pronto, deixa assim, deixa assim, deixa o banco aqui acontecendo, tá galera, e eu acho inclusive, deixa eu até olhar aqui, eu acho que dá para olhar isso, aqui, depósitos, todos os depósitos, e já pegou 3 milhões aqui, nas bank accounts, tudo mais, então isso está de boa, eu queria ver, eu ainda não fiz empréstimo nenhum, para ninguém, interessante, eu não tenho competidores, é, por enquanto o market share é meu, market share é meu, daqui a pouco a gente vai ter que colocar uma grana aqui, galera, normal, tá, o banco ele dá prejuízo mesmo, no início, ignora tudo aí, é nóis, perfeito, perfeito, e, e aí, como é que está aqui, está ganhando mais dinheiro, acho que está, apesar de ter perdido um pouquinho no market share ali, a gente está liderando tecnologia, então está, tranquilo, tranquilo, legal galera, legal, então deixa o banco aqui, capturando, o, a primeira grana dele aqui, eventualmente a gente vai abrir mais alguns front offices, olha só, exatamente isso que eu quero, tá, mais ou menos na porcentagem, que é a quantidade que eu estou emprestando, né, isso tem 75% aqui, então neste momento, nós, estamos recebendo isso aqui, de interest, né, no, no nosso empréstimo, e por conta dos depósitos que a gente tem, nós estamos pagando aqui, isso aqui, ó, as despesas de, dos depósitos, né, é isso aqui, então no total a gente está lucrando isso aqui, tá galera, mais ou menos 75% ali, o nosso lucro está de boa, nossa margem aqui está em 3.6, 3.68, isso aqui é o risco de Basileia, hum, não, não é, não é a Basileia, não, a Basileia está por aqui, só que ela é inversa, interessante, ah, legal, e nós não temos competidores, né, que é a parte mais interessante, salvo engano, dava para ver aqui, quem tem prestando dinheiro, e quem está, pagando grana, eu não estou achando, parte financeira aqui, olha só, o banco ele tem bastante dinheiro, tá vendo, só que, dinheiro em caixa mesmo, ele só tem isso aqui, isso aqui está diminuindo, tá vendo, significa que ele está tendo prejuízo, né, por quê? Porque ele tem o custo operacional dele, e ele tem também a grana que ele está gastando ali, com, a grana que ele está gastando ali, no, no market, tá, então tem tudo isso, tá, então o funk já foi, né, aqui está em booming, então, ótimo lugar para a gente colocar, um, um branch de banco, tá, vamos colocar um branchzinho aqui, galera, cadê, Bank and Finance Branch, ok, deixa eu achar um lugar excelente aqui, um segundo, galera, galera, de alguma forma, tá, o melhor lugar aqui do nosso lado, vamos colocar lá então, vamos colocar o treinamento no máximo, de novo, né, treinamento no máximo, marketing, na nossa própria empresa, coloca aí, o marketing no máximo, não tem problema, tá, até o banco conseguir pagar isso aí, vai demorar um pouco, mas tudo bem, então a gente está em Brenas, Funk, faltou em Lambs Groove, né, que está em recessão, que não é exatamente o melhor ponto, para se colocar, uma branch, mas vamos colocar, no retail, no retail, Bank and Finance, Bank, está faltando grana, vamos esperar aqui, passar o tempo um pouquinho, esse lugar aqui de 66, já me agrada, estou feliz com esse lugar de 66, tem lugares melhores? Tem, por exemplo, esse, tem um 78 aqui, hum, não, é 69 na verdade, mas o 66 já é o suficiente para mim, sendo muito sincero, aqui né, gastaria ali, mais ou menos 10 milhões, alguma coisa assim, não, na verdade é menos, eu olhei errado, né, nesse lugar aqui está ocupado, é por isso que eu não estava conseguindo colocar, não é que eu estava sem grana, tá bom, 66 Iris, treinamento, no máximo, por favor, thank you very much, e, também, marketing, para a gente não perder no marketing, já que a empresa de marketing é nossa, então, vamos nos aproveitar, perfeito galera, então o que eu vou fazer agora, deixa esse banco crescendo aí, eventualmente ele vai ficar gigantesco, tá, por enquanto, está faltando grana nele, está vendo, daqui a pouco a gente tem que injetar mais uma grana aqui nele, bem normal, geralmente galera, vamos injetar mais um milhão aqui nele, por garantia, e, está de boa, deixa as coisas acontecendo aí, eventualmente a gente vai tirar dinheiro de um lado, colocar no outro, enfim, coisas assim vão acontecer, nosso amiguinho aqui, ele tem uma bela grana, deixa eu fazer um negócio aqui, peraí, vamos tirar esse um milhão aqui, e agora, com aqueles 33 ali, eu quero comprar ações, somente a T-Cubic, que tem ações públicas, nesse momento, certo, acho que sim, na verdade a Moon Harper também, mas a Moon Harper, não está legal galera, ela também não está pagando dividendo, então, não, vamos comprar da T-Cubic mesmo, que está, num disparate gigantesco aqui, né, compra tudo aqui não, compra, 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 compra isso aqui, pronto, ok, e, o resto da grana, eu quero na verdade, comprar aqui, alguns bonds, se nós tivermos, deixa eu ver aqui, municipal tem alguma coisa, não, não tem, perfeito, aqui, cara, não tem bonds nenhuma, descende aqui, as bonds estão bem fracas, vamos comprar dessa aqui mesmo, compra o máximo que puder, pronto, ok, bonds são um pouco mais seguras, é como se fosse um, um esquema de, como se fosse renda fixa galera, colocar 2 milhões aqui, né, de novo na conta deles, perfeito, deixa que coisa acontecer, para que eu não quebre nessa brincadeira aqui galera, mas beleza, provavelmente a quantidade de dinheiro, que a gente consegue pegar emprestado agora é absurda, de fato é, a gente consegue pegar ali, 290 mil, tá, emprestados, enquanto a gente não precisa, então, tá de boa, vamos continuar nossos trabalhos aqui, e falando nisso, eu não me lembro, se eu tinha setado, os dividendos, da Eletro Aca, acho que eu não setei, de fato não, não setei, eu quero, 50% dos dividendos aqui, por favor, pronto, ok, você já está com 50, então, isso está de boa, deixa a galera pagando meus dividendinhos aí, já que nós somos o controlador dos lugares, inclusive, né, olha a quantidade de grana que esses caras estão fazendo, a nossa varejista não está indo bem, o que pode ser preocupante, está sem grana, quem que é? O banco, né, normal, o banco vai ficar pedindo dinheiro aqui toda hora, agora vocês vão ver isso, o que está rolando? A gente não tem sofá mais, tá, isso é ruim, vamos colocar alguma outra coisa aqui, para se vender, tem cama, canconder, eu realmente não acho que vale a pena, charutos talvez, charutos talvez não sejam a má ideia, deixa eu olhar esses charutos aqui, rapidinho, quanto está o branding? Zero, tá bom, charutos, eles, de novo, toma aí, para de encher, toma grana, galera, não adianta, banco, é muito dinheiro que você injeta no início, tipo, muito dinheiro, até, ele está andando de fato, e está gerando um bom lucro aqui, porque em teoria, ele está gerando lucro, está vendo? Nós estamos pegando 5 milhões aqui, do dinheiro que a gente está emprestando, de novo já, pera, what? Agora foi nossa seguradora, uau, e a gente está sem dinheiro, isso não é bom, o banco, pera aí, financial, devolve aqui 1 milhão, pera, pera, pera aí, banco, seguinte, dá 1 milhãozinho aqui, pronto, seguradora, toma, oh god, deu ruim, 1 segundo, tá galera, eu vou ter que tirar um pouco de grana aqui, do, da eletroaca, não gostaria, eu vou fazer ele pagar um bom dividendo aqui, paga 2 milhões, pronto, thank you very much, thank you, thank you, e agora aqui a gente vai colocar 1 milhão, toma aí, e aqui a gente vai colocar 1 milhão, toma aí, pronto, vamos ver se agora a gente para de perder grana, né, e se agora a gente para de perder grana, coisa degringolou ali, coisa degringolou, clientes, galera, tá comprando a gente, a remarcação deles tá ok, então, não dá pra mexer muito, como é que tá isso aqui, uau, isso aqui é ruim, isso aqui é ruim, e o pior, pera galera, a gente vai ter que ver aquilo ali rapidinho, toma mais 1 milhão aí, pronto, deixa eu diminuir a velocidade aqui um pouquinho, isso aqui tá errado na real, nem tem shampoo mais, só deveria tá comprando outra coisa, vamos vender sapato, sapato me parece uma boa ideia, vamos vender sapato, 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 isso aí, aumentar um pouquinho a velocidade aqui, voltou a fazer grana, isso tá ok, sapato, oh god, dá pra parar, pronto, tá, tá fazendo chapato ali, perfeito, clientes, você tá comprando, aparentemente, nossa remarcação não tá das melhores, né, remarca aí, porque senão, a gente vai perder muito dinheiro, remarca mais, inclusive, pronto, deixa a remarcação aí, qualidade tá ok, o branding eventualmente vai subir, então, perfeito, ok, aqui, como é que tá, porque a gente tá vendendo bem, não tão bem, gostaria de vender mais, na real, agora isso aqui, a gente tá vendendo bem, a gente tá vendendo muito bem, obrigado, a gente tá vendendo muito bem, obrigado, isso aqui, nem tanto, aqui, refrigerador, de alguma forma, a remarcação não tá tão alta, o branding dele já tá bem alto, então, o overhaul tá, tá ok, eu não vou mexer nele não, vou mexer no preço não, tá ok, deixa eu ver aqui em cima, elegant watch, clientes, remarcação tá, tá ok, daria pra remarcar um pouquinho melhor, remarca em 80, esses elegant watch, tem aqui também, acho que não né, ok, perfeito, deixa essa remarcação aí, cadeiras, como é que tá, cadeira, a galera tá remarcando legal hein, vou colocar um pouco mais de grana aqui, no meu bolso, e aqui de novo né, elegant watch, cadeira, elegant watch, você, você, esquecer de você, pior que você não tá dando tanto dinheiro, quanto eu gostaria, confesso, vou aumentar aqui um pouquinho, mas você realmente não tá dando tanto dinheiro assim, o supply tá alto, a demanda tá baixa, tá vendo galera, isso aqui é ruim, legal, ok, perfeito, acho que as coisas deram uma estabilizada agora galera, acho que as coisas deram uma estabilizada, o banco, é só porque eu falei, e aí, tá, eu quero, vamos injetar mais um milhão aí, só que agora, a banca é o seguinte, por favor, pare, pare os depósitos, só empresta, tá, a gente precisa, aumentar a quantidade de empréstimo aí que você tem, porque senão você vai ficar demandando grana toda hora, e nossa seguradora tá, mandando ver aqui né, o market share já é nosso, tá tranquilo, o problema é que a outra seguradora, provavelmente ainda tá ganhando grana, de fato tá, a gente precisa começar a comprar essa empresa aqui de alguma forma, galera, é isso tá, lucruzão aqui de 50 milhões basicamente, nós temos um problema, que daqui a pouco vai vencer uma bound minha, eu tenho quase certeza disso, vou até olhar, a bound vai vencer, 1º de janeiro de 2003, 2002, 2001, aqui ó, 2001, vence essa bound aqui, que é de 50 milhões, tá vendo, então a bound bem alta, tá, a gente precisa pagar ela, então, a gente vai tentar fazer isso né, fazer, juntar essa grana aqui, a gente não tem muito tempo, mais ou menos aí, um ano e meio, dá pra juntar essa grana, pra gente pagar essa bound aí, principalmente com a nossa seguradora, se a gente deixar ela quietinha lá, e parar de tirar dinheiro dela, tá bom, galera, vamos encerrar esse episódio, tá, a gente tem uma bela posição aqui, essa posição aqui, tá bem interessante, e talvez, depois disso aqui, nós já podemos começar a pensar aqui, em comprar outras empresas, tá, porque agora eu tenho um banco, eu tenho minha seguradora, e então agora, o que falta de fato, é simplesmente, comprar outras empresas, mas por aí, tem vocês comigo, aquele abraço do Aki, até mais, tchau, tchau, tchau,